o assunto tópico. Com isso, o webinar vai falar sobre os tópicos anteriores, entender os atores criminais, os mercados-chave que estão envolvidos no crime internacional organizado, as vulnerabilidades. Hoje, vamos falar sobre resiliência. Vamos falar sobre assuntos anteriores, alguns fatores que contribuíram à resiliência. O índice de crime organizado para a África, e são dados de fonte aberta, que já estudamos, e vamos falar sobre os 12 fatores que contribuem à resiliência. Vamos examinar três destes. Colaboração internacional, políticas e leis nacionais e liderança e governança política. Aqui temos palestrantes, oradores franceses. Eu vou falar em francês e vou falar um pouco em francês. Nós esperamos que, no final deste webinar, os senhores possam ter um diálogo sobre por que os líderes políticos, por que as regras são importantes e por que deveria ter soluções aos desafios para que possam funcionar bem no âmbito de suas instituições. Nós temos especialistas aqui com muita experiência e vão participar desse intercâmbio. Os senhores têm as biografias dos palestrantes no website e vou simplesmente ler alguns dos seus pontos agora. Mas é possível ler as biografias todas. A senhora Bisbal é advogada principal do Estado no Ministério Público, na Maurícia, onde ela é advogada qualificada do Reino Unido e atualmente tem o cargo de conselheiro do Estado principal na Procuradoria Geral do Paes. Inclusive, a redação legislativa e departamentos de organismo para estatais em várias áreas de direito, participou em vários workshops e formações regionais e já foi magistrado distrital sênior na magistratura na Maurícia, como oficial de justiça na divisão de Estado de Direito. A madame Roger Maimuna é diretora da Agência Nacional contra o Tráfico de Pessoas e o Transporte Ilícito de Migrantes. Ela é magistrada por formação e ganhou licenciaturas da Escola Nacional Nacional de Administração e do Poder Judiciário, em Niamê, Niger, e a Escola Nacional de Administração em Estraburgo, França. A senhora Gazibu dá formação sobre tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. Ela também patrocinou decretos e estabeleceu o dia 28 de setembro de cada ano como o Dia de Ação Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos. Antiga juiz juvenil e juiz de instrução com o Tribunal Superior de Niamê. Agora vamos começar com a senhora Dia. Dia, por favor, fale sobre como que os atores africanos possam utilizar as convenções internacionais e a legislação nacional para construir resiliência do seu país crime organizado transacional. Uns sete minutos para falar sobre isso. Muito obrigado, Caterina, por essa introdução. É uma grande honra e prazer falar nesse webinar. O crime organizado transacional envolve atividades além da jurisdição do país. As diferenças do sistema jurídico, as jurisdições de competições, problemas em determinar a jurisdição do crime, também a falta de inabilidade de colaborar, isso tudo apresenta desafios para os estados. Por outro lado, os grupos criminosos sabem aproveitar desses desafios e procuram lugares seguros para atuarem. À medida que essas redes se espalham, os esforços precisam também ser atravessar as fronteiras dos países para que possamos não só divergir esses esforços, onde a colaboração seja fraca, as respostas vão ser fracas. Isso requer respostas coordenadas transacionais. Isso tudo explica porque a colaboração internacional, a despeito do nível do desafio, é crítico. E os países têm de falar o mesmo linguajar. E a maneira que os países atingem esse nível de colaboração é através da adesão às convenções internacionais. Para quem não é advogado, nessa sala eu vou falar, vou apresentar uma sinopse. Uma convenção internacional, há acordo entre diferentes países que contém políticas e princípios que esses países aderem. A signatura a isso indica apoio por parte do país aos princípios da convenção e a intenção por parte do país a ratificá-lo. Uma convenção internacional é vinculante ao país que ratifica. E o propósito da ratificação depende da tradição legal do país em questão. Por exemplo, naqueles países com certos sistemas, o direito internacional não precisa ser traduzido para a lei internacional. O ato de ratificar imediatamente incorpora o sistema internacional. Os estados com sistema dualista, a lei internacional não pode ser aplicado diretamente e precisa ser traduzido em legislação internacional para que seja aplicado. A convenção da ONU contra o crime internacional, o Acordo Paloma, o principal instrumento da luta foi adotado em novembro de 2000 e entrou em força em 2003. Essa convenção reconhece a seriedade do problema do crime transnacional, como também a necessidade de aumentar a colaboração entre os países países para combaterem esses problemas. Os países que ratificaram esses instrumentos se comprometem a tomarem medidas contra o crime internacional, inclusive a criação de leis contra essas ofensas, a criação de estruturas jurídicas e a promoção de capacitação e assistência para criarem as capacidades necessárias. O impacto da convenção pode ser resumida nas palavras do Kofi Annan, que disse, com a assinatura da convenção contra o crime internacional transnacional em Palermo, Itália, a comunidade internacional demonstrou o desejo político de responder a um desafio global com uma resposta global. Isso atravessa fronteiras e quando o Estado de Direito é minado, não só em um país, mas em vários, aqueles que o defendem não podem se limitar a meios puramente nacionais. A Convenção de Paloma foi suplementada por outros instrumentos que atacam ataca o contrabando de pessoas e o tráfico de armas. Os países que procuram lutar contra o crime transnacional precisam aderir, na minha opinião, não só à Convenção, mas aos três protocolos. Para o país poder lutar contra o crime internacional transnacional, um dos passos principais é ter uma estrutura legal adequada, uma estrutura legal que estabelece não só os parâmetros para combater, mas que permite às forças policiais uma legitimidade a tomar as ações necessárias, que demonstra o compromisso por parte do Estado a lutar contra o problema no terreno. Voltando à sua pergunta, se é suficiente ter leis em vigor, se podemos ter a mesma lei em 20, 30 anos, o crime transnacional é dinâmico, as organizações são cada vez mais complexas, mais dinâmicas, as nossas leis precisam sempre evoluir para adaptar-se às tendências. Cada Estado tem a responsabilidade de assegurar que as suas leis são constantemente revisadas e emendadas para estarem em linha, não só com as tendências internacionais, mas com as decisões que estão a evoluir e também responder às necessidades locais. Da mesma forma, a harmonização das leis é necessária para promover a colaboração internacional e lutar contra o crime internacional. Muitos países talvez queiram colaborar para lutar contra uma forma de pirataria, por exemplo, o tráfico de entorpecentes. Contudo, se as leis forem muito diferentes ao lidar com esses criminosos, haverá problemas práticos no sentido de coleta de evidência ou investigação. Portanto, esses países que queiram colaborar precisam assegurar que os seus procedimentos e as suas leis sejam harmonizados para que essa colaboração funcione. Eu espero que isso responda à primeira pergunta. Sim, muito obrigado por cobrir muito terreno em poucos minutos. Eu sei que há muito mais que podemos detalhar, mas deixa eu apresentar uma segunda pergunta. Na implementação da legislação nacional e convenções internacionais para combater o crime internacional organizado, há passos que a segurança, que os oficiais possam tomar para minimizar as lacunas que os países mantêm entre as políticas e as estratégias requeridas. Eu vou falar sobre o crime organizado transnacional na África. Os níveis atuais da criminalidade, a diversidade geográfica e desigualdade fez com que a África tivesse baixos níveis de resiliência. E esse relatório destaca que ao construir a arquitetura para responder ao crime organizado como convenções, isso nos mostra algum tipo de disposição política. No entanto, a implementação forte, ela prejudica contra a resiliência. Esse relatório continua dizendo que indicadores na arena jurídica estão altos na média continental. Por exemplo, as políticas nacionais e leis que receberam a nota 4.8. Então, essas estruturas de políticas e legislações e processos são estabelecidas, mas o problema de implementação continua. Então, as medidas jurídicas estabelecidas também são o primeiro passo para implementar ações contra o crime organizado transnacional, mas algumas delas não são mais fáceis de desenvolver do que implementar. Aqui, nós também temos que nos perguntar duas perguntas. Primeiro, por que existem esses vazios entre os compromissos jurídicos que fizemos que estão no papel e a implementação em si? O que podemos fazer para minimizar essas lacunas? Há vários motivos para isso, desde pobre implementação e também legislação nacional. A principal, para mim, na minha visão, é falta ou mudança de disposição política. Nós podemos ter um governo hoje que tem a intenção de combater crime organizado transnacional, o governo ratifica convenções relevantes internacionais e também traz a ação de legislação, mas o próximo governo chega e não tem a mesma disposição política ou talvez não veja esse objetivo como prioridade. Para mim, esse é o problema mais difícil, porque a vontade política não está na mão dos oficiais de segurança e justiça. Então, como é que podemos garantir que ele não simplesmente, essa vontade política permaneça, mas que dure muito tempo? Então, os oficiais de segurança têm que garantir que esses desafios aos criadores de política devem continuar e também recomendar que isso seja implementado. Também eles têm um dever na Assembleia Nacional e têm que questionar os ministros do governo em relação à implementação e também as entidades nacionais têm que lembrar o Estado das suas obrigações e garantir que as discussões de implementação. Outro motivo para isso, para essa implementação, deve ser o fato que o país não tem um Estado de direito ou nenhuma legislação desse tipo implementada. é por isso que os países têm que garantir que tenham estruturas corretas para basear os princípios como separação de poderes, qualidade da lei, prestações de contas da lei e justiça e participação na decisão, transparência processual e jurídica. Então, é muito importante nós termos as instituições robustas e fortes e independentes. A terceira motivo pode ser que é a falta de pessoal ou capacidade de desenvolver isso. Então, nós precisamos de habilidades especiais e os investigadores e procuradores e os profissionais jurídicos devem ser treinados em crime organizado transnacional. É muito importante para os Estados continuarem a alocar pontos adequados do seu orçamento. Outro motivo para a implementação ruim é a investigação de má qualidade. A investigação de má qualidade pode ter bloqueios ao procedimento, pode ter dificuldade de obter evidência ou não ter um marco jurídico que permita cooperação entre Estados. Os sistemas jurídicos em questões criminosas, eles têm que oferecer assistência a outros Estados e servir a documentos jurídicos e também juntar a evidência. E na Convenção Local, o Ártico 18, estabelece em detalhes o procedimento de assistência jurídica mútua. Então, por que existe uma medida de legislação mútua nesse tipo de procedimento? Porque ele oferece uma assistência jurídica em vários estágios, de várias maneiras, fazendo com que os serviços sejam eficazes, ajudando com a apreensão, provisão de informações, identificando o procedimento do crime, e também lidar com testemunhas. Então, Katerine, os países que encorajam a Convenção de Palomba vão garantir a investigação bem-sucedida e, daí em diante, irão garantir que o processo tenha um processo bem-sucedido. E, na minha visão, isso deve ser formalizado através de tratados entre países. Porque, se você tem arranjos informais, isso não vai funcionar, a não ser que você tenha algo redigido. E isso pode criar uma base para a cooperação internacional. Finalmente, eu gostaria de mencionar um outro motivo para existir essa implementação de má qualidade. Pode ser porque não tenha nenhuma entidade de procuradoria independente. Para combater o crime organizado transnacional, todo o país tem que ter a sua procuradoria independente. E isso, por exemplo, deve ser algo além da Constituição. E, ao mesmo tempo, nós devemos ter serviços de procuradoria mais fortes, um sistema jurídico independente e robusto também. Eles devem ser treinados adequadamente para lidar com esse tipo de crime. O governo tem que garantir que os fundos e recursos necessários cheguem ao judiciário. e também mecanismos pelo qual nós devemos garantir que o crime organizado transnacional seja combatido com o sistema estabelecido e garantindo que ele funcione. Muito obrigado. Nós tivemos vários elementos aqui na sua resposta em termos de como nós começamos a preencher essas lacunas da implementação. Agora, eu gostaria de passar para a minha terceira pergunta, que tem a ver com o seu país, Maurícia, e a sua experiência no combate ao crime organizado transnacional. Eles tiveram experiências processando piratas condenados no Oceano Índico. Você poderia falar sobre a importância dos compromissos jurídicos e também a vontade política ao ter mais colaboração entre os estados africanos para parar, impedir o avanço de crime organizado? Eu ficaria muito feliz de dar o exemplo do que aconteceu em Maurícia aqui. Então, a procuradoria foi estabelecida em 2016 e, como eu disse, é um exemplo perfeito que mostra como essa colaboração entre países, nesse caso, ajudou a lidar com pirataria do Oceano Índico. Eles foram processados em Maurícia e isso aconteceu em 2013, no alto mar, mais ou menos 214 milhas náuticas da costa da Somália. Entre 2015 e 2016, nós tivemos um julgamento e também recursos, que teve um novo julgamento e, finalmente, tivemos uma boa condenação. Como é que nós chegamos lá? Nós fizemos isso através de cooperação internacional forte e eu vou mostrar como isso aconteceu. Isso começou com um forte engajamento e disposição política da Maurícia de combater pirataria na sua área. Em 2010, a União Europeia e a ONU apoiaram esse julgamento de suspeitos em Maurícia. E isso requeriu um treinamento de procuradores, de oficiais jurídicos e também apoio legislativo e o apoio para aumentar esse acesso às instalações. O mais importante, em 2011, a Maurícia assinou um acordo que permitiu a transferência de piratas suspeitos capturados a serem investigados, processados, julgados e transferidos. E, na realidade, eles conseguiram fazer isso e os piratas da Somália foram transferidos da Somália para Maurícia para a detenção e processo de julgamento. Em 2012, o governo de Maurícia também assinou com a Somália a transferência de prisioneiros condenados para a Somália para que eles servissem sua sentença lá. E a ONU concordou em ajudar com as transferências e construir essas prisões na Somália. Subsequentemente, depois do julgamento e a condenação desses piratas de Somália, em 2016, eles foram enviados para a Somália novamente para servir a sua pena lá. Então, esses acordos agiram como muitas ferramentas essenciais que facilitaram a transferência dos piratas da Somália para julgamento, investigação, processo. E, além disso, o segundo acordo ajudou a levá-los de volta ao seu país para servir sua sentença. Então, essa é algo muito importante, a formalização de acordos. Outro passo importante que a Maurícia deve tomar foi reforçar o seu regime jurídico e marco jurídico. Eles seguiram a convenção da ONU da Lei do Marítimo, mas eles tiveram que fortalecer suas capacidades de antipirata. Primeiro, uma nova lei de pirataria marítima começou em 2011, com licença, e foi feita através da parte moderna de pirataria. E também introduzir a possibilidade de se ter testemunhos e admissão de evidência, onde a presença de testemunhos, por exemplo, às vezes não pode ser garantida. Além dessa lei de pirataria, a Maurícia também adotou leis em relação à recoração em 2011, e usou isso baseado numa lei já existente para poder promover cooperação para combater a pirataria. E, finalmente, Catarina, muita ênfase foi destacada ao treinamento. Então, desde esse momento, a Maurícia começou a treinar a polícia, os juízes e a lidar com esse tipo de casos, e muitos desses treinamentos foram facilitados por parceiros internacionais, como a União Europeia e a ONU. Então, eu tenho esse exemplo, e eu pude mostrar como esse compromisso jurídico internacional ajudou, e como houve essa disposição jurídica, e essa colaboração entre países ajudou. Muito obrigada. Essa sua experiência do seu país foi interessante nessa área do Oceano Índico. Agora, eu vou mudar de idiomas. Nós temos alguns problemas de conexão, mas conseguimos superá-los. Estamos aqui com a madame Gazibu, que vai participar agora. Olá. Então, eu quero fazer uma pergunta, madame Gazibu. A senhora poderia nos explicar por que as estratégias de políticas nacionais para combater o crime organizado transnacional são importantes, são elementos importantes para se construir resiliência aos Estados africanos contra essas ameaças. A senhora tem sete minutos para responder a pergunta. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Desculpem pela conexão. Em termos de luta contra o tráfico de pessoas, nós temos vários Estados africanos, e essa é uma luta que não é relacionada a nós. Muitos Estados africanos devem dizer, devem domesticar essas preocupações. É tão importante o que eu aprendi de experiência pessoal que o tráfico humano e essa luta, os Estados africanos devem, eles fizeram uma escolha na realidade, eles devem escolher um ministério que lide com essas questões. E deve se ter um elemento da administração que esteja ciente disso. Primeiro, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos convencer de que nós devemos pelo menos ter essas práticas existentes e elas colocam nossos cidadãos em perigo e nós temos que fazer uma escolha. Temos que criar instituições essenciais que irão que irão lidar com todos os ministérios do interior, da justiça, todos eles. Devemos estabelecer estratégias e conceber estratégias e implementá-las. Então, nós temos que ter uma comissão internacional que inclua a totalidade dessas questões. nós temos que ter que lidar com a sociedade civil, com a mídia, com o governo, porque nós vemos que isso é algo que é mundial, todos devem participar. Quando a comissão foi criada, nós também criamos uma agência para implementar todas essas políticas e estratégias que são importantes. e isso foi estabelecido pelo governo e é isso que nós chamamos um plano de ação. É isso que realmente nos ajudou a ir adiante. O governo adotou isso, assim como o aspecto judiciário dos atores nacionais e internacionais, o Ministério do Interior, o Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, todos esses outros foram educados e também a União Europeia e no caso de combate ao crime organizado internacional, todos os nossos parceiros foram incluídos para que todas as nossas ações pudessem seguir a nossa decisão. E eu acho que isso fez uma grande diferença e todas todo o sistema jurídico foi incluído nisso. Nós também queremos falar com líderes religiosos e nós queremos também domesticar esses acordos internacionais. internacionais. Quando nós temos uma estratégia, quando nós temos uma política que foi validada, isso cria legitimidade administrativa. Então, você pode dizer a todos os atores que não é algo que eu quero, mas sim o que o Estado da Nigéria quer, o que o governo quer. E é isso que realmente importa. os parceiros com os quais nós trabalhamos entendem. Se não tivéssemos esses documentos e nós disséssemos eu quero implementar esse tipo de conscientização, isso não funcionaria, mas se nós temos um documento nacional que diz que a Nigéria irá estabelecer uma certa política e isso incluiria os juízes, nós teríamos legitimidade e os nossos parceiros iriam trabalhar conosco e nós temos uma mesa redonda para apresentar esse documento, a estratégia de Nigéria e porque eles acharam que aqueles elementos eram importantes e as estratégias do Estado foram propostas e foram coerentes, então eles estão dispostos a nos apoiar. Então, é o nosso documento que nós devemos dar uma olhada nele e devemos colocar em ação. Então, essa é uma questão que nós devemos continuar, uma luta que nós devemos continuar e também tem questões sobre inicialmente nós temos que aceitar isso internamente e nós temos que entender como essas questões estão sendo desenvolvidas no nosso próprio país e frequentemente as pessoas não estão nem dispostas a admitir esses fatos de tráfico de pessoas mas eu sei já tem quatro ou cinco anos que temos trabalhado com isso mas nós ainda não temos as instituições necessárias estabelecidas ainda estamos chegando àquele ponto tentando fazer com que todos entendam que nós temos que legislar e criminalizar essas ações então nós temos que ter base jurídica para poder implementar essas ações hoje ainda há apenas quatro países africanos que têm essas estruturas estabelecidas a Nigéria fez isso e os resultados foram incríveis todos concordam que o tráfico de pessoas tem sido realmente algo abordado por essas ações eles tiveram reações positivas e nós pudemos na Nigéria também nós pudemos trabalhar com isso e estamos ajudando a prevenir esse tipo de tráfico e nós também eu entendo que nós precisamos de instituições e você tem que ter líderes então a Costa do Marfim tem uma agência que foi estabelecida recentemente que indicou que você tem que ter um departamento permanente para evitar essas atividades você tem que ter programas de conscientização você tem que deixar com que esses problemas possam responder aos problemas de tráfico e contrabando e também nós estamos falando sobre a necessidade de criar instituições instituições que implementem essas políticas para combater o tráfico humano e o contrabando e o que nós precisamos para fazer isso nós precisamos um departamento não pode implementar isso nós precisamos ter instituições no nível do estado fazendo isso e o governo mas também nós precisamos ter parceiros e os parceiros estarão dispostos a ajudar o governo que eles conhecem e não estarão desperdiçando seu dinheiro mas se os parceiros virem que o governo é sério pois o governo e o estado estão analisando toda a complexidade dessas questões então os parceiros irão encorajar essas estruturas que vão apoiar esses esforços globalmente é muito importante que os estados tenham estratégias políticas e em contexto possam lutar contra essas questões e terem sinergias se for uma instituição então é possível falar com todos todos os passos que se tomam ao modelo a se seguir para começar é preciso ter as instituições fortes é preciso que as políticas e estratégias sejam baseados nisso muito obrigado madame por responder a essa pergunta existem muitos exemplos na África Ocidental também deixa eu fazer uma perguntinha por alguns momentos quais são os aspectos no sentido da estrutura política e de legal que ajudaram a coordenar a nível ministerial e das organizações das entidades para começar desde o início desde 2010 Niger 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 faz parte de um país que nega a existência do tráfico humano não queríamos confessar que era uma realidade esse fenômeno o que o Estado fez foi a passar a diversas entidades a obrigação de colaborarem e na Nigéria disseram que todas as estratégias para coordenar as suas intervenções eram necessárias isso isso que nos levou à atual situação em que temos acordos protocolos se o Niger tem experiência a demonstrar nessa luta contra o tráfico nós temos dois pontos principalmente ao nível das estruturas governamentais temos um memorando do ministério do interior e da polícia e para no caso da Jandara Menry temos a agência internacional para justiça e os atores da sociedade civil para eles compartilhamos com todas essas entidades para conscientizá-los sobre essas questões quando efetuamos essas campanhas de conscientização todos os atores passam a entender que uma das inovações importantes por parte do Niger é que é um fenômeno global esse essa em termos da justiça criminal e os procedimentos da justiça criminal sabemos ou concluímos que o departamento de justiça e que os advogados do ministério da justiça não estavam bem capacitados para agirem tivemos que corrigir esse problema tivemos que garantir que todos a polícia todos tivessem a capacitação necessária então reuníamos duas vezes por ano todos esses atores reúnem duas vezes por ano para analisarem o que funciona o que não funciona muitas vezes a polícia diz bem os procedimentos não estão a serem bem implementados as investigações não estão sendo realizados bem então os procuradores dizem assim funcionamos assim deveríamos funcionar para que possamos processar os criminosos assim os advogados os juízes a polícia muitas vezes estes não estamos na mesma página digamos estamos a lutar contra esse problema a sociedade civil também tem nos ajudado nesse sentido temos que prevenir e proteger contra esses atos criminais é preciso ter uma resposta jurídica apropriada mas também é preciso ter os meios para processar os criminosos é isso que nos levou a esse ponto firmamos acordos com os parceiros todos os parceiros que se encontram no níger temos portanto protocolos em vigor para fazer a diferença entre as vítimas do tráfico humano e do contrabando e quase todos os ONGs que estão a nos apoiar dizem que é preciso coordenar os nossos esforços com os parceiros técnicos então dizemos aqui está o programa do níger se o projeto estiver a funcionar ou não funcionar não vamos gastar mais mas se estiver a funcionar vamos investir naquilo vamos distribuir os esforços de forma que não investamos muito em ações repetidas uma das melhores estratégias para um país africano para combater contra o tráfico é ver esses problemas do ponto de vista holístico temos a imprensa jornalistas também capacitados é responsabilidade nossa para colaborar com todos esses setores começamos com os estúdios cada agência nesse caso se esforçou para conscientizar toda a comunidade dos meios de comunicação e incluímos os vários temas o conjunto de temas e procedimentos judiciais sobre cada elemento do fenômeno do tráfico humano tivemos três audiências porque estão todos a falar sobre esse assunto quando não temos os meios para criar ou levantar a conscientização entre os atores é problema só que hoje acredito que há uma coordenação adequada com jandar a polícia com a justiça temos um certo nível de coordenação em vigor não é perfeito mas tivemos bons resultados muito obrigada madame por ter explicado isso tudo para nós mais uma pergunta antes de passarmos para perguntas e respostas é possível refletir um pouco sobre o papel do desejo político da liderança política no combate contra o crime organizado como se cria o entusiasmo entre a cidadania e o desejo político isso é muito importante o primeiro exemplo de Níger em 2010 entre os políticos a política daquela época dizia que não havia problema do tráfico humano antes de 2010 não reconhecíamos esse problema para então domesticar os protocolos da convenção internacional as autoridades precisam então em primeiro lugar reconhecer a realidade como Níger foi o primeiro país a ter uma comissão apoiamos vários países Mali Costa do Arfim Senegal cada vez que eu participei quando o governo me recebeu eu desenvolvia a conscientização sobre o problema são os países que me convidou como técnica mas muitas vezes os políticos não conversavam comigo no Mali por exemplo com a instabilidade política verificamos um problema na Costa do Marfim fomos lá e três meses depois estava em vigor um programa a Embaixada dos Estados Unidos pediu que eu fosse a Benin para mostrar como vários aspectos alguns aspectos trabalhavam funcionavam para nós outros não o ministério então decidiu colaborar e começamos com eles nos próximos meses e eles adotaram certas medidas importantes quando o presidente da república do níger fala com a cidadania ele parabeniza as instituições e os órgãos do país que lutam contra a contrabando e o tráfico de seres humanos e que apoiam os direitos humanos porque esses órgãos estão a fazer um bom trabalho o governo estava a reconhecer as ações e as atividades dessas entidades a assistência financeira que o Estado possa prestar é limitado contudo às vezes existe o desejo por parte dos nossos parceiros a colaborar e ao encorajamento das instituições e os órgãos do país a reagirem ao problema nunca tivemos nunca lidamos com o problema da escravidão até que o Ministério da Justiça determinou processo criminal contra os agentes desse crime eu verifiquei a diferença entre o Mali Senegal Nigéria é importante ter o desejo político isso é indispensável é absolutamente necessário ter desejo político para combater esses problemas se não tiver o apoio do desejo político os seus esforços serão minados o desejo político é o fundamental agradeço a ambos as apresentadoras e a responderem essas perguntas difíceis agora eu passo a palavra para a nossa audiência vou agora passar algumas perguntas que recebemos aqui e podemos durante ao longo de uns 20 minutos respondê-las para lembrar a nossa audiência à medida que passamos para essa sessão de perguntas e respostas peço-lhes que digitem as suas perguntas no chat e farei o melhor para incluir todas as vossas perguntas vamos começar vou apresentar três perguntas e vou então dirigir essas a aos panelistas uma pergunta que é específica especificamente dirigida ao dia a quantos piratas perdão o intérprete não ouviu a pergunta segunda pergunta o que está a se passar com os serviços alfandegários no Niger e o nível de colaboração entre o judiciário e o serviço alfandegário com relação ao combate contra o crime internacional e o tráfico principalmente uma terceira pergunta para ambas as panelistas com respeito à capacitação os governos talvez tenham que reconsiderar os seus métodos e quais são as áreas que foram que vocês receberam ajuda nessas áreas os procuradores o que foi vocês têm respostas ou para falar sobre experiências sobre essas transições eu vou começar com essas e vamos depois ter mais uma ronda talvez possam falar uns dois ou três minutos vamos começar com a dia muito obrigado Catarina essa primeira pergunta que foi dirigida para mim a pergunta é que só tivemos só uma tentativa e só processamos 12 piratas vou tentar responder a última pergunta essa esse ponto é muito importante que o participante apresentou que muitas vezes nós capacitamos um grupo de pessoas que são transferidos a diversos departamentos é muito sistêmico esses métodos na Maurícia os procuradores muitas vezes se passam a ser juízes do Tribunal Supremo um advogado treinado na área marítima pode passar para outra área muitas vezes não é possível transformar um sistema preciso assegurar que não sejam os mesmos a serem capacitados sempre é interessante ter novos grupos de novos quadros a serem treinados e assegurar que não seja somente uma pessoa capacitada numa definida área e assim possamos assegurar a continuidade e é assim que possamos abordar o problema muito obrigado pelas respostas madame recibo a senhora gostaria de responder a essas perguntas a qualquer uma delas que ele já foi compre estamos prontos agora desculpe madame gazibo a interpretação em inglês não estava funcionando então vou pedir para a senhora voltar e continuar novamente a sua resposta desculpe interrompê-la sem problemas eu gostaria de primeiro responder a primeira pergunta que tem a ver com o judiciário o que eu estava falando é que primeiro nós precisamos entender o papel dos atores diferentes por exemplo nós temos 10 tribunais de alta instância em Nigé e nós temos para cada um deles um magistrado e o magistrado lida com todos os casos dessa geografia dessa área geográfica é sempre o mesmo que está naquele caso do mesmo caso e também depois quando o caso vem mediante a corte esse magistrado que estará encarregado do acompanhamento o que precisar ser feito ele que está encarregado e quando chega no momento da decisão é o mesmo magistrado quem é que então vai fazer a decisão quem é que vai decidir o caso o ministério do interior faz a mesma coisa com as forças de polícia os agentes de polícia são treinados eles são representantes daquela delegacia de polícia eles são responsáveis pelo trabalho da polícia naquela área geográfica então os procedimentos são estabelecidos e você tem que entender que todos têm uma especialidade então em toda área geográfica você tem a polícia que tem especialista o magistrado que é um especialista e quando nós estabelecemos isso tudo isso nos ajudou bastante também com as condenações porque as penas e essa questão da sentença era difícil estabelecer depois ficou mais fácil com os especialistas então é importante você ter todos os atores essa cadeia penal trabalhando junto para que eles saibam qual é o papel deles e que também saibam como colaborar um com o outro isso é muito importante é tão difícil foi tão difícil antes de estabelecermos isso mas agora nós temos melhores resultados os resultados não são suficientes ainda ainda temos que melhorar mas com toda certeza houve muita melhoria em 2013 nós começamos com esse plano de ação porque nós procuramos as estatísticas nacionais e nós precisávamos fazer alguma coisa e agora em 2020 nós tínhamos não somente três casos pendentes mas como em 2013 nós tínhamos 200 casos e nós tínhamos mais especialistas por isso que isso estava acontecendo em toda a região esses três trabalhavam juntos e eles recebiam treinamento então nós precisamos descentralizar da capital para que nós possamos treinar os oficiais a primeira pergunta foi para dia mas a terceira pergunta eu não pude ouvir eu não entendi eu posso repetir para você deixa eu dar uma olhada eu acredito que tenha sido sobre a alfândega a agência da alfândega em Nigé especificamente e como eles trabalham nessa estrutura mais ampla de cooperação a senhora tem algum comentário sobre isso quando você pega a ordenança de dezembro de 2016 de Nigé nós temos três pontos focais dentro dessa agência nós temos alfândega e forças de polícia e uma outra que foi dito em francês e os membros dessa comissão refletem nas estratégias e nos planos e nós treinamos todos esses atores assim como o de Jean Marie e as forças de polícia nós também treinamos as pessoas que trabalham na alfândega para que eles trabalhem junto com a polícia em todos os níveis e eu admito que nós tenhamos nós realmente colocamos mais esforços no treinamento dos oficiais de alfândega porque eles não tinham recebido tanto treinamento quanto a polícia mas os oficiais de polícia estarem trabalhando diretamente nas ruas nós demos o primeiro treinamento para eles mas eu sei que nós temos que aumentar esse treinamento porque bom mesmo nós tendo essas leis a alfândega não está fazendo cumprindo sua posição também quanto outros atores obrigada pela sua resposta as duas vamos a uma outra rodada de pergunta eu vou perguntar mais três uma delas é da África do Sul eu fiquei impressionada com o sistema jurídico que Maurício estabeleceu mas existem outras organizações multilaterais será que o tratado também inclui questões de criminosos que repetem suas ofensas e delebilitação e eles realmente será que se cobrem sua sentença uma pergunta número dois agora vem de madame gazebo é para madame gazebo aliás de uma pessoa da Nigéria a Nigé alinhou sua legislação com a convenção de Palermo especialmente em relação à criminalização de tráfico de pessoas e contrabando nesses protocolos suplementares de TMC a senhora poderia explicar esses protocolos suplementares para a convenção ou será que não sei se as pessoas têm isso alinhado seria ótimo e agora eu vou ler mais uma pergunta aqui de Lossuto Dia falou sobre a África tendo baixa resistência a ameaças isso é uma evidência que eles a União Africana fracassou será que esses esforços para combater crime organizado transnacional é algo parecido a senhora nos convenceria do contrário o que pode ser feito para evitar esse fracasso essa é uma pergunta tanto para as duas panelistas aqui eu vou voltar agora para Dia e para suas respostas sim obrigada Catherine a primeira pergunta foi sobre o acordo sobre a transferência de prisioneiros eu não sei exatamente quais são as cláusulas desse acordo mas geralmente a transferência de prisioneiros estabelece o modo e o método de transferência desses prisioneiros para seus países então seria uma questão de acordos administrativos mas eu não acho que esse acordo conteria alguma coisa sobre reabilitação porque o tribunal que o setenciou por exemplo na Maurícia os piratas eles todos analisam penas anteriores desses piratas o seu histórico criminal então essa resposta sobre esses criminosos que repetem suas ofensas e não tenho como responder a outra pergunta que garantia nós temos quando nós enviarmos eles de novo que eles realmente irão cumprir sua pena nós também não temos uma garantia essa é a resposta eu posso te dar um exemplo de alguma coisa que está acontecendo recentemente que teve a ver com 6 chais que eles conseguiram processar e condenar e transferir esses prisioneiros para a Somália mas isso só foi informado pela imprensa alguns dos criminosos tiveram benefício de serem soltos mais cedo e os oficiais imediatamente contactaram as autoridades na Somália e também a comissão do Oceano Índico em Maurício e fizeram conjuntamente escreveram para o Conselho de Segurança da ONU para informar o ocorrido porque foi uma brecha ao acordo essa foi a única coisa que nós infelizmente podemos fazer porque os piratas estavam lá no outro país para onde eles tinham enviado o no máximo que nós podemos fazer é chamar atenção ao que aconteceu e tentar buscar organizações internacionais para trazer isso atenção foi isso que aconteceu nesse caso a pergunta de Lesuto eu acredito que eu tinha respondido isso parcialmente quando eu falei sobre o que nós podemos fazer para minimizar essa lacuna e eu não tenho certeza se tem algo mais específico que eu requer a minha resposta sim eu acho que parte da mensagem é que tem muito trabalho a ser feito por muito tempo em vários setores não é para que nós chegarmos lá exatamente é um desafio bem grande Catherine eu posso fazer um comentário sobre uma das coisas que eu vi aqui no bate-papo eu acho que um dos participantes observaram que provavelmente estamos colocando muita ênfase no lado jurídico e também talvez não o suficiente no papel dos investigadores e eu quero destacar e enfatizar que os investigadores são essenciais porque somente quando os investigadores são treinados adequadamente e fazem o trabalho corretamente é aí que a gente começa com tudo se nós não conseguimos fazer isso nós não poderemos ir para as outras fases então gostaria de enfatizar o fato de que isso não significa que os investigadores não estão contribuindo na realidade esses oficiais de polícia que estão envolvidos na luta contra o crime organizado transnacional policiais membros da guarda costeira quando são ações marítimas eles são essenciais para lutar contra o crime organizado transnacional e precisamos continuar a destacar não é o suficiente somente dizer mas precisamos destacar a necessidade de treinar esse pessoal porque eles é que vão estar no campo nas ruas encarando os problemas e sem eles nós não vamos conseguir chegar ao processo e condenação muito obrigado por acrescentar isso teve vários comentários sobre isso sobre a polícia e investigação aqui no bate-papo muito obrigado por abordar isso eles tem que trabalhar juntos não só isoladamente certo madame gazibo a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa em termos das respostas a perguntas nessa rondada sim teve uma pergunta que foi feita se nós especializarmos a polícia e os oficiais de polícia também será importante especializar os da d. Jean-Marie que é um treinamento e é importante que todos os atores sejam bem treinados eu me lembro que no início nós tínhamos muito treinamento para os investigadores mas não o suficiente para os advogados e os procuradores esses procuradores não receberam não entendiam o que o policial estava tentando passar para eles e nós entendemos rapidamente que nós também tínhamos que treinar os procuradores isso é algo que nós aprendemos e em um certo momento nós treinamos os três atores a força da polícia Jean-Marie e procuradores e depois nós vimos que teve várias outras condenações que não tinham sido levadas adiante adequadamente os procuradores não estavam sendo treinados bem e nós queríamos que eles fossem treinados e nós não sabíamos que tinha esse problema de condenações por causa disso então nós vimos que nós não poderíamos ter bons resultados se somente tivéssemos 12 atores na cadeia bem treinados e um terceiro não recebesse treinamento suficiente não podemos minimizar ninguém dessa cadeia é muito importante treinar os magistrados os procuradores e também precisamos trabalhar com a mídia com a sociedade civil todos de uma maneira bem sistemática para que ninguém fique para trás isso é importante e a outra pergunta que fizeram também para mim foi sobre protocolos e nacionalização e domesticação nós ratificamos todas as convenções sim e também as convenções O Niger é o primeiro país de l'Afrique de l'Ouest a ter a lei 25.036 do 26 de maio 2015 sobre o trafic illicite de migrants e é sobre esta lei que os experts de l'ONIDEC trabalham para legiferen em Côte d'Ivoire e em outros países por exemplo para a Côte d'Ivoire a lei sobre o trafic illicite de migrants é intervenu ano passado ao Niger é uma lei que a sido adoptada desde 2015 a totalidade das convenções o Niger a internalizado e se nós não as internalizado eu me perguntar sobre qual a nossa resposta para poder falar de trafic illicite de migrants é preciso ter a lei é doméstica porque é a lei é a lei nacionária na convenção não há de pein a convenção ela definiu ela dá as grandes linhas mas é a lei que vai precisar as pein e as amas é melhor por exemplo em 2000 a ordem de 2010 do Niger relativa à a luta contra a trafic de pessoas é a lei a lei é a lei e a lei é a lei que vai precisar